Olha aqui, gente, a gente até combinou o moletom. Isso é só pra esconder um pijama, coisa mais feia que eu estava aqui, que não tinha como nem aparecer. É que a gente chegou, vai ficar em casa só, né? Aí eu convidei de última hora aqui pra live, porque é um assunto legal a drenagem. É, não, é importantíssimo. O que que é isso? De repente, as rugas já começam a aparecer e tal, e a gente faz. Principalmente aquelas que fazem assim, ó, gente, pra puxar. Pois é, não, ela vai ensinar. Essa que ajuda a deixar um efeito mais lift. Pra ficar tudo pra cima, tem que ser assim, ó. Pra cima. Nada pra baixo. Só pra cima. E ela também vai ensinar alguns movimentos de massagem relaxante. Então, pra quem tá aqui pela primeira vez, é o seguinte, eu tenho uma amiga pessoal de mil anos, que é fonondióloga. Ela é fonoestética e clínica, então ela também trata a função, né? Tem criança que tem problema de fala, criança com síndrome de Dow, tem vários pós-operatórios e tudo. Ei, Kai! Vamos fazer essa drenagem, amor, pra gente já ficar com aquela cara assim, ó. Ó, maravilhosa! Então, ela atende, ela tá atendendo online, ela é especialista e ela também é especialista em fonoestética. Ela cuida da estética, ela trabalha na função pra ter um resultado estético. Por exemplo, diminuição de ruga, simetria facial, tem vários e vários e vários. Às vezes sorriso unilateral, que às vezes a gente ri mais com um lado, bigode chinês, isso tudo tem como melhorar com a fonoestética. Então, ela vai hoje, e hoje especificamente a gente já fez quatro lives, se eu não me engano. Uma falando sobre fonoestética e outra, não, é, e outras três fazendo atividades, exercícios. Ou a gente fez três, se é uma coisa assim. E essa a gente vai fazer pra fazer a drenagem, que são movimentos, alguma coisa. Eu não sei o que que é, gente. Nunca vi. Eu não sei quem vai fazer. A Camila, que ela quer a fono, né? Lógico, a gente não vai passar coisa na nossa cabeça aqui, não. A gente tem que esperar ela entrar. Não é profissional, né? Então, eu peguei uns cremes aqui, ó. Chegou a mensagem aqui. Chegou... E essa mensagem é engraçada, né? O que que é isso? Isso é aplicativo de edição de vídeo. Hã? Vocês vão entrar lá pra ver. Então, estamos aqui, ó. Pegamos um creme. Não sei se vai precisar. Então, se você está aí na sua casa, pegue também. Porque ela não me falou, não, mas como é massagem, essas coisas... É, provavelmente, né? Provavelmente precisa. E aí, vamos papear. Tem perguntas aqui, mas não vão responder, porque às vezes é pergunta de... De negócio da... Da fono, e a gente não sabe. Travou os... Ah, estava travado. É, estava vendo. Já apareceu lá embaixo. Aí, agora, surgiu. A Camila entrou! Vou chamar ela. Olha ela aqui, ó. Aí. Meu Deus, estou curiosa. Eu e a Bruna já lavamos o rosto, já passamos a água micelar, já fizemos o que quer. Cheguei! Oi, Camila! Olá! Convidada especial hoje. Você viu, hoje eu vim também, né? Ótimo. Já que é para poder o rosto, a pele ficar melhor, eu vim, né? Ótimo. Tadinha, convidei assim. E a Bruna vai participar. Bruna de pijama deitada aqui no sofá, amiga. Foi. Eu vi. Eu vi os seus stories falando. Coitada. Mas acontece, eu faço isso com o pessoal da minha família, eu vou fazer com a Bruna também. Mas é uma coisa simples, né? Não precisa estar. É até legal, porque assim, a maioria dos exercícios, tudo que a gente contou até agora, você não precisa estar em um lugar específico, não precisa de um material específico. A gente consegue fazer em casa, deitado no sofá, sentado no sofá ou na frente do espelho. Dá para todo mundo fazer. É uma coisa mais democrática, assim, né? É, dá para todo mundo fazer. A drenagem, normalmente, a gente faz ao final da sessão, né? E a gente vê muito resultado, principalmente naquela época pré-mestrual, né? Que a gente fica mais inchadinha. Então, para a mulher, é ótimo, é ótimo. Dá um rebiat com as mãos. Com as mãos. Aí, a gente escolheu esses dois temas, assim. Primeiro, que a drenagem, eu acho que todo mundo ama, né? Que é deixar o rosto um pouco mais definidinho aqui, mais fundinho. Ou o maxilar, que é essa parte mandíbula, sei lá como é que chama. Um pouco mais marcadinho e tal, né? Dá aquela... Dá uma afinadinha. E aí, a Camila também recebeu muita mensagem, que ela abriu o caixinho de pergunta, de gente que está tendo muita tensão, assim. Travando os músculos, tendo dores e tudo. Agora, por causa de pandemia, estresse e tal. Eu tenho bruxismo, né? Que é quando você trava o maxilar para dormir. Então, querendo ou não, às vezes, essa região minha acorda muito, assim... Dolorida. Dolorida, porque eu dormi a noite inteira fazendo assim, então... E você usa placa, Bruna, para dormir? Uso placa, uso placa. Mas a placa é só um alívio, né? Na verdade. Porque o bruxismo, ele é mais emocional também, né? Eu não sei explicar como é que eu entendo. Tem o fator... Tem o fator emocional. Tem o fator do estresse, quando você não está muito bem. Eu sinto que aí eu travo mais. Às vezes, durante o dia, eu percebo que eu faço sem nem ver. Então, essas coisas todas. Tem tratamento, amigo, para isso? Com fono ou não? Tem. Tem tratamento com fono? Hoje eu até gravei uns stories sobre isso, porque eu estou recebendo muita pergunta, igual eu tinha comentado na última live sobre isso. Muita. E eu assimilo essa demanda agora, que a gente chama de DTM, né? Essa articulação aqui chama ATM. A articulação temporomandibular. ATM é a abreviação. DTM é a disfunção temporomandibular, a disfunção dessa articulação, né? Então, está aumentando muito a demanda de casos de DTM. E eu estou relacionando isso com esse estresse que a gente está vivendo, né? Muita gente... Camila, nossa, eu estou acordando com dor de cabeça, com zumbido no ouvido. São sintomas. Dor facial, né? A DTM, que é essa disfunção dessa articulação, na verdade, ela é multifatorial. Não é por uma causa só. Então, é fator emocional, às vezes uma oclusão que não está certinho, uma peça de um dente que está mais alta, né? Então, várias coisas podem causar essa DTM. Mas eu estou notando muito esse aumento de questionamento, de demanda mesmo nesse sentido. Eu até falei que a gente poderia passar alguma coisa para relaxar, né? Eu acho legal a gente começar com isso hoje, com esse relaxamento dessa musculatura quando está muito tensa. E depois a gente parte para a drenagem, que é o final, no caso, de uma sessão. Tá ótimo. Deixa eu ligar aqui, porque escureceu depois que desligou. Eu desliguei a televisão aqui por causa do barulho. Mas aí, de repente, a gente ficou mais moreno aqui. Hoje eu esqueci minha luzinha também. Pois é. Liga e põe no mute. É, já baixei. Vamos chegar para trás para a gente encostar. Pera aí, amiga. Nós estão bem à vontade aqui. Ótimo. Assim que é bom. Relaxado, né? Traz a mesa para trás. Momentos, hein? Faltam só aquela música em cima. Aquelas que caem na água, sabe? Ah, eu uso. Na maceta. É. Em algumas sessões de fonoestética que o paciente gosta, eu uso. Mas as pessoas dormem? Tem gente que ronca. Aí, ó, viu? Aí eu já começo a exercitar ronco junto. Vamos aproveitar o momento. Tá precisando. Acabei de descobrir um negócio. Acabei de avaliar uma questão. Amiga, eu peguei um creme hidratante, mas não sei se tem necessidade. É mais essa. Na drenagem, geralmente, a gente ou não usa nada. Tem gente que tem a pele mais seca e gosta de usar uma gotinha de óleo. No meu caso, eu uso um pouquinho de óleo. Minha pele é mais para seca, né? E tem gente que gosta de usar creme também. Então, vai do gosto de cada um. Mas não necessariamente a gente usa, não. Tá? Tá. Tá bom. É dependendo do tipo da pele da pessoa. Por isso que a gente fala... Você quer que desativa os comentários? Para não ficar no rosto? Tudo bem. Não, não precisa não. Aqui, para mim, está tudo baixinho. Parecendo só de dois em dois. Está baixinho. Então, tá. Tá? Então, a gente vai começar com relaxamento. Sabe aquele dia que você acordou com dor no rosto? A boca está abrindo um pouquinho, né? A abertura reduzida de boca. Dor aqui nessa articulação, na musculatura. Dor para mastigar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é relaxar essa região, né? Então, eu indico muito calor úmido. Então, eu pego uma toalhinha de rosto. Toalhinha de rosto. Faço um rolinho com ela. E jogo água morna. Por que que bolsa é bom? Mas eu prefiro assim porque é o calor úmido. A umidade ajuda mais ainda. Ó, que legal. Então, eu peço para jogar essa água morna aqui e coloco 20 minutinhos do lado que está dolorido. Tá? Para dar uma aliviada. Para dar uma aliviada. Sim. O que que a gente faz? O alongamento cervical, né? Então, eu falo o movimento do sim, não, talvez, né? Então, eu alongo. O movimento do sim não é esse? É, eu alongou. Então, o queixo... O queixo... O queixo em direção ao peito. Alongo. Eu sinto bastante o pescoço alongar. Repuxar mesmo. Tá? Segura aí mais ou menos uns 30 segundinhos. E vou para trás. Olho para o teto. A alonga. Nossa, para trás parece que está pior. Sério? Que para trás para você é pior? Uai, não sei. Está estranho. Para mim, para o lado é pior. É? É. Eu sinto, às vezes, também no lado, que é um pouco pior. Não, parece que é mais encurtada aqui. Será que eu sou coisa? Porque você está indo bem. É, estou indo bem. Ah, Bruno, não. Eu estou indo tranquila. Oi. Eu não estou indo muito bem, não. Agora, para o lado. Aí. Eu tenho muito torcicolho. Então, às vezes, para o lado, para mim, é um pouco mais difícil. Nossa. É. Aí, se você abaixa um pouquinho para o lado e abaixa um pouquinho a cabeça, assim, ainda, alonga mais. É. Aí, eu já senti na parte de trás mesmo. É. Eu sinto lá embaixo na tocha. Nós vamos fazer esse alongamento, vamos. É. De vez em quando. Para o outro lado. Eu estou olhando no meio de lá, gente. Porque eu estou olhando para você. Para nós. Para a gente. É. Agora. Olha um pouquinho. Eu gosto de sempre olhar um pouquinho para baixo, porque eu acho que alonga mais ainda. É. Eu estou sentindo mais ainda. Pois é, menina. E alongar é sempre bom, né, gente? Para tudo. É. Para tudo. E a gente esquece, né? Nossa. Às vezes, na academia, a gente deixa passar esse batido, né? Não. E dá para fazer em casa, antes de dormir. Eu até mostrei alguns alongamentos, fazer antes de dormir. Que é bom, assim. Parece que dá uma... O corpo dá uma relaxada. É. Aí, esse foi o movimento do não. Agora, o do talvez. É a orelha em direção ao ombro. Então, assim, tem gente que gosta até de dar uma puxadinha. Esse também dói. Esse aqui eu também estou sentindo. É. Solta esse braço de cal. Solta. Deixa eu lado. Solta para baixo. É. Adorei ver o nome. Não e talvez. Não e talvez. É. Tá doendo? Dá. É meu pescoço. Ele é meio... Ele não é o melhor pescoço que tem lá. Ah, falou bem. Eu tô fazendo pescoço. Tadinha. Nossa. Se pegar... É o doendo que dá muito trabalho para ela. Oh, gente. Manda ele fazer uma massagem, então. É. Eu também estou achando. É o mínimo que eu mereço. Você está aqui dois dias e eu não aguento mais. Massagem relaxante. É isso. Não esquece de soltar esse braço de cá. Tá. Eu achei ótimo a Bruna vir. Que mudou o foco. Foi, menino. Pelo amor de Deus. Nossa. Ai, eu adoro. Você pensou que ele está pegando o meu pé. Nossa. Sabe? É igual você joga uma isca. A Bruna é a isca. Falei para ir atender a evolução. Não. Fala agora. Já foi. Não volto lá para casa mais não. Ixi, Maria. É isso. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer assim. Essa é a articulação que eu expliquei no começo, que é a ATM, né? Normalmente, quem está com a musculatura muito rígida, esse alongamento vai doer um pouquinho. Bruna, você que tem bruxismo, pode ser que doa um pouquinho, tá? Eu costumo usar dedão. Vou lá na articulação. Dou uma... Faço movimentos circulares assim. E eu vou descer, colocando um pouquinho de pressão. Aqui, ó. Desencosta os dentes, tá? E vou descendo. Senti, hein? É. E vou descendo. Tela na mandíbula. Nossa. Desencosta os dentes. Pera aí. Ele é dolorido, mas é relaxante. Sabe aquela coisa esquisita? Dolorido, mas relaxante. E desce. Ó, vou fazer de lado, tá? Tá. Ó, vamos lá no ângulo da mandíbula, ó. Colocando um pouquinho de pressão. Eu fico azul de tão vermelha. Que eu fico vermelha toda. Nossa, parece que é... Hum, parece que é aonde eu aperto o dente. Você acredita? E às vezes você sente até uns nódulosinhos de tensão. Olha lá, eu entendo o que tem. Tô sentindo, viu? Menina. Eu tenho bruxismo também. Nossa, o meu bruxismo é fortíssimo. Você usa a placa, Paula? Eu deveria usar. Eu já fiz uma placa com a Débora. E nunca nem sei onde que ela tá. Ela usei durante um tempão. Depois larguei com a amarela a placa. E aí, Brenna? Olha aí, que tá bruxando. Pareceu. Ai, eu tava terminando o negócio ali. O Brenna tava fazendo um trabalho, gente. É. E aí? Desencosta os dentes, tá, Bruno? Não deixa mordido, não. Desencosta. Na hora que você estiver fazendo. Você tá vendo? Você é automático, né? Já trava ele aqui, menina. É isso. Doeu aqui, eu já fiz assim. É, deixa bem relaxado. Relaxado aqui, ó. É. Faz assim. Nossa, isso é gostoso. É doido mesmo, mas ele é bom. É. É aquela dor gostosa. Vai relaxar. É isso que eu faço quando eu malho, Camila. Que eu travo o maxilar, né? É isso? É isso aqui? Então, é. Sim. É esse músculo. É que eu tenho que usar o aparelho. Eu tenho que usar o aparelho pra treinar. É. Porque eu tava treinando até minhas lentes. Esse músculo é fortíssimo. Fortíssimo. É um músculo mastigatório. E aí tem muita gente que faz... Pega aqui no céu, o encontro, embaixo do ossinho, dá uma massageada. E desce. Abre os dentes assim, ó. Solto. E desce pressionando até o ângulo da mandíaca. Ó, pra você achar articulação... Isso é uma massagem mesmo, hein? É. Ó, abre e fecha, você vai achar a articulação. Ó. Onde mexe. É, onde normalmente o resultado quebra a mandíaca do negra. É, onde trava, onde escala, tá? Então, aí você vem com o dedão descendo, ó. Esse meu lado, que é o mais dolorido, eu vou descendo. Faz o meu equipe, vamos ver. Ah, eu não tava pronto. Tá vendo só? Que louco tá sendo. Tá ótimo. Pode deixar aqui sempre, Bruno. Outro músculo que a gente trabalha é esse aqui, temporal, ó. Nessa região aqui. Que também dá aquela dorzinha de cabeça quando a gente fala de tensa. É, que chaqueca, né? Uhum. A dor de cabeça é uma queixa da DTM também. De tanto que a gente aperta, sabe? Isso. Então, eu uso essa mãozinha que eu falo de aranha, assim, ó. E faço. Com um pouquinho de pressão também, tá, gente? Tá. Um pouquinho de pressão. Então veio bom pra esse movimento. Ah, você tá com lenço. E se eu tirar... Tem aquele... Aquele... Um negocinho que parece um arame, já viu? Que o pessoal coloca na sua cabeça. Ai, aquilo é uma delícia, aquele, né? Nossa, aquilo é maravilhoso. Me lembrou aquele aparelho que eu não sei o nome. Mas aquele negócio é bom. Alguém fazendo em você. Você fazendo não tem graça. Não é? Você sozinha. Não tem. Não tem. Você tem que pedir alguém pra fazer. É verdade. Esse músculo aqui tá dolorido, sabia? Acabei de ver. É. Tensional, né? Então, ó. Dá uma circulada. Faz a mãozinha até lá em cima. Coloca um pouquinho de pressão, tá? Pra você sentir que tá... Alongando. Isso é gostoso de fazer antes de dormir. Dá uma relaxada com o tosse. Eu pensei nisso. E fazer antes de dormir. Deitadinha. É. Pra dar uma relaxada. Acho que até que você dá uma desacelerada, né? Fazer assim. A gente tá ficando mais calma, né? Pra dormir. É. Uhum. Ai, gostei. Tô gostando. É bom, né? Tá gostando de bom também. Imagina se quando ela atende presencial, ela que faz. Ah! Nossa, que bom, hein, Camila? Sabia, não? Melhor ainda, então, hein? Agora eu tive que adaptar tudo pros atendimentos online. É. Né? Então, essas são as dicas de relaxamento nos dias que a gente acorda mais tensa. É. O dia que não acordar tensa, pode fazer também, tá? Pra manter aquele músculo mais soltinho. Né? É, eu acho que alongar nunca é demais. E massagem também nunca é demais, né? É, nem precisa. É, nem precisa também. Só quando tá tensa ou não. Pode fazer uma coisa meio diária, né? É. E quando a gente coloca na rotina, vira um hábito, né? Igual eu conversei com você, passar creme, vira um hábito. E a gente não consegue ficar mais sem. Né? Já fica ali de costume mesmo. É verdade. A drenagem é o seguinte. É, eu vou passar algumas dicas da drenagem facial. Ela... É... Tem... Hoje em dia eu tô usando muito pedras naturais. É, eu já vi. Tem de pedra natural, você já viu? É bom mesmo? Então, eu nunca usei elas. Mas tem umas em formato anatômico, tem uns rolinhos, assim. Quem usa gosta muito, sabe dela. Elas têm um... É... Teor energético de ser pedra natural e tudo, né? Mas falam que é... É mais anatômico pra passar aquilo. Muita gente usa e adora. Eu, particularmente, nunca usei. Prefiro sempre a mão mesmo. Eu gosto muito do toque, da mão, da troca de energia. Eu gosto, né? Mas dizem que é muito bom, tá? Mas eu vou... É... Mas eu vou passar com as mãos, tá? É... Então, a gente começa liberando linfonodos ou linfonodos. É... A pronúncia aí. Cada um pronuncia de um jeito, né? Então, a gente começa com aqui os claviculares. Né? Nunca imaginei. O quê? Já tava aqui na testa pronta. É? Eu falei, uai? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, quem que é aqui, meu Deus do céu? Não. A gente tem que começar liberando isso, né? Pra gente drenar todo esse líquido, essa linfa, né? Ah, esqueci. Eu tô vendo aqui, esqueci de falar. Antes da gente passar pra drenagem, tem algumas coisinhas que eu uso pra relaxamento. Esqueci, gente. Ah, é... Esse massageador aqui parece uma arainha, tá vendo? Eu gosto pra região cervical. Eu uso muito. É gostoso. Ele se aperta, ele vibra. Então, é bem gostoso. Ele é pequenininho, tá vendo? Eu gosto dele. Eu esqueci de falar disso, gente. É tipo a pilha, a bateria, é isso? É a pilha. São duas pilhas pequenininhas. Esse aqui também, que é um massageador facial, tá vendo? E a gente... Ele é mais suave, né? Mais delicado. É. E tem uma pontinha mais fina, tá vendo? Que a gente encaixa direitinho. Eu gosto muito dele também. Eu uso ele pra relaxar, pra ativar. Uhum. Esse aqui é mais... Manda foto no WhatsApp. Ó. Olha, que maravilha. Qual é esse, gente? Preciso comprar um desse urgente. Ó, vou ficar o dia todo. Ó. Boa. No pescoço. Esses aqui é de feira. Olha que legal. Ah, eu acho que eu já vi esse na feira mesmo. É. E ajuda mesmo. Ajuda a relaxar, né? A gente ativar a circulação. Esse sabe aquele pouco que passa, assim? Parece ele só pequenininho, né? Parece. É, ele é pequenininho. Mas eu achei esse em feira. É, mas eu já vi em feira mesmo. Esses aqui nessas lojas de chinês, sabe? Aham. Acha também. É bem fácil de achar. É bem legal, tá? Então, vou... Eu queria mostrar isso que eu acho legal. É bom saber que tem algumas outras... Algumas coisas que ajudam. São alternativas pra usar em casa também, né? É, é verdade. É. E vamos pular pra drenagem, tá? Antes que eu esqueça, eu vou mostrar esse aqui. Que eu também havia te mostrado. Esse aqui são bolinhas, esferas, com liquidozinho dentro. Eu costumo colocar dentro de um vidro água com gelo. Sabe aquele dia que você acordou com o olho bem enxadinho? Edema mesmo? Principalmente naqueles dias pré-mestruais, né? Então, eu coloco e massageio e congelo. Essa região, antes da maquiagem, pra mulher, é ótimo, tá? Então, isso também é uma diquinha. Ótimo. Aí o povo compra na 25 de março. Nem posso ir lá, porque eu vou voltar com tanto de massageador. Já sai a sacola. Nem posso ir, mas eu vou. Vou mesmo assim. Então, vamos lá. Vamos voltar pra drenagem. Então, a gente tem que liberar todo esse caminhozinho da linfa. Todo esse caminhozinho de líquido, né? Então, aqui... É o linfonodo, é o linfonodo. Eu falo linfonodo, tá, gente? Clavicular. Então, ó. Eu costumo fazer assim, ó. Tá vendo esse... Eu vou fazer do lado de fora da blusa pra vocês verem. Esses dois dedos aqui. E tá em cima da clavícula. Tá em cima desse ossinho aqui, ó. Assim. Eu mesco assim. Então, eu faço. Pressiono. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Tô liberando essa região aí. Pressiono. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Olha. Três a cinco vezes. Certo. Tá? Agora, os cervicais. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Um, dois, três. Ó, mas é uma matadinha boa. É gostoso, né? E faço o movimento circular. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Mandíbula. Então, a gente tem aqui submandibular. Com o dedão. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Tem gente que sente a amígdala. Eu sinto. Ué, eu não sei. Será que é isso aqui? Eu nem sei também. Eu sinto. Um, dois, três. E faz o movimento circular. Agora, submentoniano. Mento, queixo. Tá? Então, aqui, ó. Embaixo. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Um, dois, três. Solta a língua, hein? Faço o movimento circular. Deixa relaxado. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Não, é engraçado. Quando solta a língua, consegue apertar bem mais. É. Então, aí, você sabe que exercício de língua, então, pode ajudar a papada, né? É, pois é. Você acredita? Eu tenho um exercício de língua de fazer assim, que ajuda a papada. Que aqui, ó, que mara, né? Que essa papada, que Deus, Pai, né? Essa papada. Deus, Pai. Ninguém gosta de papada. Ninguém gosta de papada. Agora, esses pré-auriculares, que é perto, próximo ao ouvido, à orelha, tá? Então, tem a parte de trás, aqui da orelha, e a da frente. Eu vou colocar meu dedo assim, ó. Tesourinha, tá? Tá. Pressiono. Um, dois, três. E faço... Pode fazer dos dois lados, por isso. Nossa. Dois, três. E faço o movimento circular. Nossa, isso é bom pra mim. Um, dois, três. E faço o movimento circular. Meu Deus. Um, dois, dois, três. E faço o movimento circular. Eu não enxergo de novo. Que é a primeira vez que vê a Paula séria. Ele tá aqui e fala. Eu tô vendo. Quer saber se ele tá fazendo. É. Parou de só observando, viu? E você? Pronto. Ah, nossa, é gostosinho esse tamanho. Pronto. Então, agora a gente liberou, né? Ah, pra descer o líquido e sair do corpo. Sim. Porque eles são drenados por esse... O líquido é drenado por esse linfonodo. A gente imagina que o linfonodo é um ralinho ali pra... Ah, ralinho. Pra eliminar aquilo tudo ali, né? Gente, tá vendo? E a gente acha que vai ficar só fazendo e adianta. Não, tem todo um caminho pra liberar. Então, tem outros também, mas os principais são esses, tá? Tá. O movimento da drenagem, ele é sempre próximo de sal. Então, a gente sempre começa do centro pra trás, tá? E a gente sempre vai em direção a esses lugares que a gente soltou. Tá. O movimento que eu gosto de fazer é esse de ondinha. Assim, ó. Tá? O pescoço, você lembra que pra passar a creme a gente passa pra cima? Aham. Mas, se o pescoço tiver muito inchadinho, a gente drena o líquido pra esse... Ah, pra aqui do pontinho que a gente pressionou. É. Tá? Mas é suave. É bem suave. Não é com muita pressão. Tá? O pescoço também. Tô passando já na cara toda, nem seu também. Eu acho que a gente vai fazer o negócio. Tudo. Já tô aproveitando aqui. É, mas tudo bem. Tem nada ficar com a cara assim, não. Mas já tô aproveitando. Passa no pescoço também. Espalhando. Espalhando pra poder... Cheiroso esse hidratante, hein? Nossa. Ele é bom mesmo, sério. Você pegou um, amiga? Peguei. Adoro. Nossa. Senão eu ia mandar pro seu. Então vamos lá. Vamos começar pelo pescoço. E a gente drena. Pra essa região. Ó. Eu vou fazendo ondinha. Tá vendo? Tá vendo, ó? Ó. Ó. Nove horas da noite. O povo olhando meu pescoço. Gente, pertinho. Dando o cu. É. Eu tô super concentrada aqui também. Se começar a reparar, acabou, né? Isso. Agora essa região aqui, olha. Pra gente melhorar esse contorno, né? Ó. A gente vai... Lembra aquele pontinho daqui? Aham. A gente vai levar pra aquele pontinho de lá. Ó. Ó o movimento, ó. Ondinha. Vai se põe um ondinha. Uhum. Suave. Isso. Na boca, a gente repete isso de três a cinco vezes, tá? Tá, tá. Na boca. Você lembra da tesourinha? Aham. De passar. Tá. Isso. A gente vai lá. Movimento. Isso. Ondinha. Até lá naquele pontinho que a gente liberou. Certinho. Tenta fazer a ondinha. Esse movimento de ondinha a gente vai pegando mais prática por tempo. Mais prática, é verdade. É. É difícil mesmo. É. Vai pegando mais prática por tempo. Isso. Agora, região de olhos, ó. De dentro pra fora. Pra fora. E a gente vai lá. Ó. Lá naquele lugarzinho que a gente liberou. Uhum. Isso mesmo. Movimentos suaves. Eu não sei fazer suave. É. Minha mãe é pesada também. Você ouviu? Então, minha cara... Cruzes. Suave. Suave. A gente vai querregando. Suave. O negócio é... Não, ela é tão relaxada. Ela fala assim, tão tranquila. Essa, ou... Essa musiquinha de água e você falando... Camila, acabou. Eu dou. Não, eu vou me mexer. A gente vai mexer nessa geração. Não, não. O que que é isso? É gostoso. Você faz de propósito pra ver se a pessoa ronca. É. É. A gente já entra com o exercício do ronco. A parte de cima. Às vezes eu pego bem suave. Até na pálpebra, assim, ó. E carrego pra lá, bem suave, esse líquido. Eu acho que também é bom, Camila... Assim, me corrija se eu estiver errada. Pra quem tem problema, assim, às vezes, aquelas dores de cabeça, sabe? Muito tensionais nessa região aqui, né? Enxaqueca que concentra muito na testa. É ótimo. Então, é sempre bom, né? Pra dar uma aliviada também, né? E é ótimo. É ótimo. Ótimo mesmo. Nossa, eu gostei. Gostou? Agora, no nariz, a gente dá umas... Na pontinha do nariz, a gente dá uma pressionada. Depois de ficar achatada também ajuda? Ajuda? Porque a gente reter líquido. Porque a gente fica com a cara inchadona. É verdade. Ajuda? Tem que perguntar. Pessoal tá ali falando, ó, que tem enxaqueca. Não é? Tem todo mundo comentando aqui, ó, que tem. Ajuda. Muita gente sofre de enxaqueca, né? Nossa, é sério. Muita. Eu, nossa, na época de período menstrual, Deus, pai amado. Triste. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. É sempre assim, ó, uma semana antes, uns cinco dias antes. É muito ruim. O meu é um de antes, eu tenho uma dor de cabeça que remédio nenhum melhora. A minha. Remédio nenhum passa. Remédio nenhum. É. Eu entro sempre com a massagem, é uma dor de cabeça bem frontal, assim. É por isso que eu perguntei. É. Então agora, ó. Ó. Até lá. No pontinho. Na testa é mais fácil, porque é mais reto. Uhum. Até lá, aqui, ó. Tá? Normalmente, quando eu faço no paciente, aí depois eu percorro todo esse caminho, levo lá pra supra clavicular, tá? Tá. Mas depois que a gente terminou isso tudo, fez de três a cinco vezes, a gente volta e estimula de novo. Lembra? Aqui. É. Aqui. Os pontos, né? Uhum. Nesses pontos. Estimula de novo. Em todos eles. Engraçada, gente. Eu nunca imaginei na vida. Você já tava aqui, né? Uai, eu achei que era... Tchá, 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 tchá. Bem... A gente já foca aqui. Ó. Não, eu acho que quem sabe que era tipo... Tchá, tchá, tchá. Eu também. Bem. Eu também acho que era... Você achou que era uma massagem redutora. Achei que era um trem assim. É, massagem redutora. Não, 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 não. Foi com isso. É. Massagem redutora. Eu pensei. Pronto aqui, ó. Já vai. Não é bem mais agradável. Não é massagem redutora, não. A drenagem corporal também, ela é suave. Ela não é suave, não. É verdade. Ela é suave. Ela não é tão forte, não. A Paula tava achando que eu ia chegar aqui, ó. Eu já pensei nisso aí também. Nossa, que delícia. Tô chocada. É. É ótimo, então. A drenagem... Essa massagem com a musiquinha relaxante é o combo, hein? Tô achando que é o combo. Não é bom. Quem tem o hábito de meditar... Eu falo sempre pra fazer antes que... Se faz a meditação à noite, antes de dormir, que tem aquelas meditações boas pro sono, né? É... Fazer ela... É... Nossa. Fazer essa massagem antes da meditação. Acho que a... Que a... A drenagem... Ó. O relaxamento é bem maior. Eu tô aqui pensando... Porque eu falei assim, gente. Eu tento fazer meditação. Eu tento. Mas a minha cabeça não para. Eu acho que um dia eu vou conseguir. Não, mas tem que trabalhar, amiga. É difícil mesmo. É. E é uma coisa de insistência mesmo. Concentração, respiração. Não é fácil. É. A cabeça vai... A hora que eu vejo, eu já tô lá longe. É. É difícil mesmo. Mas isso é bom também. Pra aumentar o relaxamento da meditação. Nossa, que delícia. Gente, que coisa mais gostosa. Amei, viu? Adorei. Gostou? Amei. É suave. É leve. É claro que... Acho que, gente, a Camila passou um ou outro exercício de uma forma mais generalizada. Só pra gente conhecer também. Claro que se a gente quiser repetir, e fazer um pouquinho mais em casa e tudo. A live vai ficar salva. Mas é pra gente conhecer um pouco do que é a fonoestética. De como que funciona. A gente fez... A gente falou um pouco sobre o que é. A gente fez atividades, exercícios faciais. E agora a gente fez a massagem relaxante e um pouquinho da drenagem. É claro que a fono é muito mais ampla do que tudo isso que a gente fez aqui. Que isso é um pouquinho. É uma forma de apresentar um conteúdo novo. Porque a fonoestética, ela é novidade pra muita gente. Pra todo mundo. Até pra própria fonoaudiologia, né, amiga? É, é uma atuação nova, relativamente nova, né? Do braço, da motricidade orofacial. Mas é relativamente nova. Porque a gente trabalha muito a estética através da função, né? Igual eu expliquei. E agora eu tô achando ótimo, assim. Que com essa pandemia eu tô tendo a oportunidade de atender pessoas de outros lugares, né? E de mostrar isso para os professores de outros lugares. Eu tô achando ótimo por isso. Porque a gente pode passar todo esse conhecimento e esse trabalho pras pessoas aproximarem. Não, e eu amei. Então, deixa eu chegar no celular pra cá pra gente poder se pedir mais de pertinho. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Adorei hoje a participação. É, gente. Diferente aqui pro pessoal ver, né, gente? Você tá vendo a cara aqui nessa live. Não, e eu quero te agradecer também não só por hoje, mas também por toda essa sequência de live. Por ter disponibilizado o seu tempo. A Camila tem... Ah lá, a Vina, que é pequenininha, tem três anos. Ah, eu já vi uma gracinha. Ela tem três. Hoje eu tava arrumando aqui, porque eu tô no quarto dela. E aí, hoje eu tava arrumando aqui pra fazer a live. Já vem ela com a mesinha dela de plástico, a cadeira. Mãe, eu vou fazer live com a Paula também. Falei, filha. Maravilhosa. Então. Filha, espera. Né? Espera, que daqui a pouco a mamãe faz com você. Então, assim, não é fácil. Quem é mamãe aí sabe? Eu tenho várias amigas mamães. É muito corrido, muito difícil conciliar trabalho, casa, o filho. Ainda arrumar tempo pra fazer live. Mas eu adoro. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Por ser tão querida. Sempre um amor. E pra quem ainda não conhece, eu deixei o Instagram da Camila lá nos stories. Já vou seguir pra pegar a dica já. Ela tem muita dica. Ótimo. Já vou já seguir, viu, Camila? E ela atende online também, viu? Então, se vocês tiverem dúvida, tiver com alguma coisinha diferente, às vezes mastigação, dificuldade de dormir, roncar, dor, percebeu alguma coisa, vale a pena perguntar e quem sabe a gente dá uma consulta, né? Pode chamar no direct que ela responde todo mundo. Responda o mesmo. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito, muito, muito. Eu adorei essa nossa sequência de lives. O retorno que eu tenho do pessoal depois também é muito positivo. Todo mundo gostando. Eu agradeço muito e tô à disposição pras próximas. É, depois se você pensar em alguma coisa, a gente pode fazer umas lives aleatórias também. Se você achar legal, a gente se me fala. Pode sim. Tá jóia. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Bruna. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo.